Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Vou pedir para os amigos aí, se inscrevam no canal, deem o like no vídeo, compartilhem, comentem. Também podem me mandar um e-mail lá no informaticaparacegos45.com que a gente troca ideias lá, conversa também, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu blog, para quem quiser ver ali as postagens em texto, que eu faço, né? Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui mais um recurso do WhatsApp, mais uma das suas novidades, né? Eu já tinha mostrado uma antes, que era a questão de ativar e desativar o botão mensagem de vídeo. Então, hoje eu vou mostrar aqui os canais do WhatsApp. Isso mesmo, agora no WhatsApp também é possível criar os seus próprios canais, né? E também seguir canais, né? Então, eu vou criar aqui um canal, vou mostrar como é que funciona. Vou botar aqui. Vou abrir o WhatsApp. Meu WhatsApp aqui. Vou mostrar o atleta inicial. Vou abrir o teclado oculto. Vou abrir aqui. Vou varrendo da esquerda para a direita até atualizações. Lembrando que agora o status mudou para atualizações, né? Mais opção. Comunidade. Mais opção. Selecionado. Atualizações. Atualizações. Página 3 de 4. Vou colocar meu dedo mais ou menos na direita. No canto direito. Mais ou menos no meio da tela aqui. Nubar Brasil. Nubar Brasil. Canais. Títulos. Canais. Vou varrer da esquerda para a direita. Mais opções para canais. Botão. Vou clicar aqui. Mais opções para canais. Janela pop. Criar canal. Criar canal. Já apareceu aqui. Então, vou clicar aqui. WhatsApp. Desmiss privacy disclosure. Botão. Crie um canal para alcançar um número ilimitado de pessoas. Título. Qualquer pessoa pode encontrar seu canal. Título. Os canais são públicos. Qualquer pessoa que usa o WhatsApp pode encontrar os canais e acessar as atividades dos últimos 30 dias. Beleza. As pessoas têm acesso apenas ao canal. Título. Seu número de telefone, sua foto do perfil e seu nome não são exibidos aos seguidores. Certo. Você é responsável pelo seu canal. Título. Seu canal precisa seguir nossas diretrizes. Continuar. Botão. Continuar. Então, vamos lá. Navegar para cima. Criar canal. Imagem do canal. Botão. Dá para colocar uma foto no canal. Não vou colocar aqui. Nome do canal. Caixa de edição. Nome do canal. Aqui eu vou digitar o nome do canal. Mostrando o teclado português. Brasil. O nome do canal vai ser. Exibindo o gboard. Informática para cegos. Então, vamos lá. I em letra maior. I em letra. N caracteres. F. Caractere. O. Tô digitando aqui o nome do canal. Caractere. M. Caracteres. A. Caracteres restantes. 94. Alternativas disponíveis. A. Cote. Alter. T. Caracteres. I. Informática. C. Cara. A. Espaço. Informática. Caracteres. P. Em letra mais. P. Em letra. A. Caractere. R. Cara. A. Para. Espaço. Para. C. Em letra. C. E. Caractere. G. G. Cara. O. Cara. S. Beleza. A lógica é para cegos. Informática para cegos. Caractere. Restantes. Vê aqui quem engasgou aqui ó. Informática para cegos. Caixa de edição. Vou varrer agora da esquerda para a direita. Caractere. Insira uma descrição para o canal e inclua informações úteis para... Vou botar aqui a descrição. Insira. Criar canal. Colar. Janela. Nome. Criar canal. Vamos ver se tá aqui. Caracteres. Este canal. Caracteres restantes. Este canal trará informações referente ao conteúdo publicado no blog Informática para cegos e no canal do YouTube de... Tem engasgando aqui. Este canal trará informações referente ao conteúdo publicado no blog Informática para cegos e no canal do YouTube de mesmo nome. Caixa de edição. Então aqui eu vou divulgar os trajes. Criar canal. Criando canal. WhatsApp. Escrever atualização. Escrever atualização. Escrever atualização. Cai emoji. Aqui nós temos... Vou varrer da esquerda para a direita. Câmera. Enviar. Navegar para... Informática para cegos. Zero seguidor. Link do canal. Link do canal. Mais opções. Mais opções. Vamos ver o que tem aqui. Compartilhar. Dados do canal. Dados do canal. E compartilhar. Escrever atualização. Hoje na lista. Então é isso aí. Este canal é público. Aqui já tem. Este canal é público e pode ser encontrado por qualquer pessoa, incluindo o WhatsApp. Oferecemos maior privacidade para seu perfil e número de telefone. Beleza. Então, vou voltar aqui. WhatsApp. Mais opções para canais. Informática para cegos. Informática para cegos. Botão. Você criou o canal Informática para cegos. Agora mesmo. Então, beleza. Então, aqui fica o canal. Beleza? Vou voltar aqui. Desculpa nele. Tela desativada. Tela desativada. Mas acho que deu para vocês entenderem a ideia. Então, a partir desse momento, o Informática para cegos agora passa a ter um canal no WhatsApp também. Então, onde eu vou divulgar ali os vídeos, os links do blog. E os tutoriais também. Os links de acesso. Tá certo? Então, tá aí pessoal. Essa novidade bem interessante. E agora para quem quiser criar os seus próprios canais no WhatsApp. Tá bom? Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Tchau. Tchau. Obrigado.